Bom dia! Olá, muito bom dia pra vocês. É sexta-feira, Marcelo Asmar? É sexta-feira, tá todo mundo animado. Juliano está animado. É porque ele está contido, mas ele é muito animado nessa sexta-feira. Estou me segurando aqui. Vamos dar bom dia logo pro Vitor também? Vamos lá. Não se segure. Vamos lá, então. Cadê o Vitor? Vamos dar bom dia pro Vitor. Vitor, um ótimo dia pra você nessa sexta-feira com café. Olha aí, sorrisão. Bom dia, Vitor. Bom dia, Márcia. Bom dia, Juliano. Bom dia a todos que estão assistindo aí o 6 Horas Notícias. Hoje é sexta-feira, feriado batendo na porta e mais uma vez nós estamos aqui ao vivo para trazer as principais notícias da noite desta quinta-feira e também da madrugada desta sexta-feira. Daqui a pouquinho nós voltamos ao vivo para trazer todas as informações pra vocês que estão aí em casa. Muito bom dia para os produtos. Obrigada, Vitor Gouveia. Bom dia, Vitor. Você sabe por que o Vitor está com esse sorrisão aí? Sei, ele conseguiu comprar os ingressos dele no Sante Júnior. Estava hoje cedo. Ele chegou, inclusive, muito mais cedo hoje aqui nos estúdios aqui da redação. Pra tentar comprar o ingresso. Pra comprar o ingresso dele. Ele estava radiante porque conseguiu comprar. E a outra nossa amiga de trabalho diz aqui, Márcia, compra logo o teu porque a fila está em 1.500 fazendo terrorismo comigo. Vamos lá trazer os destaques de hoje. Você que está acompanhando o nosso 6 Horas Notícias. Você vai acompanhar hoje no nosso programa que a gente vai trazer informações sobre um homem suspeito de ter matado a esposa. Ele foi preso aqui na capital. A vítima é uma jovem de 20 anos de idade e foi assassinada em março desse ano porque o marido achou que ela tinha escondido as chaves da casa. É isso mesmo. E você vai ver também que um homem foi contratado por uma empresa de eletroeletrônicos aqui em Manaus pra transportar aí uma carga, mas ele acabou pegando todo esse material. Ele simulou esse roubo pra vender os celulares. A gente também traz que um casal morreu em um acidente de trânsito ontem à noite na estrada do Tarumã, zona oeste de Manaus. E quem depende de ônibus em Manaus pode começar a preparar o bolso. O valor da tarifa do transporte público pode aumentar a qualquer momento. A vacina contra o vírus H1N1 chegou a sete aldeias indígenas de Manaus. Os índios fazem parte do grupo de risco. E você vai ver que uma mãe que virou lutadora de jiu-jitsu para ajudar o filho de cinco anos a superar a depressão. Fica aqui com a gente porque começa a partir de agora o 6 Horas Notícias. A gente começa o 6 Horas Notícias de hoje com mais um caso de feminicídio. Um homem suspeito de ter matado a esposa foi preso aqui na capital. A vítima é uma jovem de 20 anos de idade. Ela foi morta em março desse ano porque o marido achou que ela tinha escondido as chaves da casa. O repórter Luiz Rodrigues conta essa história absurda pra gente. Jefferson da Silva Pinto, de 25 anos, foi preso ao se apresentar com um advogado na delegacia de homicídios nesta quarta-feira. Ele é o principal suspeito de ter matado a companheira Stephanie Rocha Chaves, de 20 anos. O crime aconteceu no dia 5 de março. Na ocasião, Jefferson estava bebendo na casa da irmã dele. E ao retornar para a casa onde ele morava, junto com Stephanie, ele acabou se deparando com a porta fechada. E acabou dormindo no quintal. Ao acordar, ele acabou iniciando uma discussão com Stephanie, pensando que ela havia escondido a chave. Foi quando ele acabou desferindo diversos golpes de faca contra a vítima. Ele cita que foi uma discussão banal mesmo. Eles estavam discutindo por conta da bebedeira dele. Ele passou o dia todo bebendo, consumindo bebida alcoólica, e isso fez com que gerasse essa discussão entre eles. E aí ele se armou da faca e, infelizmente, cometeu esse crime. O tio da vítima contou que o casal vivia em um relacionamento conturbado e que, por diversas vezes, tentou levar Stephanie de volta para o Maranhão. Ela disse que, às vezes, eles usavam drogas e chegavam muito doidos em casa e queriam brigar. E ela ficava nas últimas também. Ligava pra gente querendo ir embora. E, às vezes, ela ligava pra gente pra gente dar um jeito urgente. Eu mesmo cheguei a vir buscar ela, mas ela não quis ir um dia antes de viajar. Ela disse, não, o Jefferson conversou comigo ontem, vai mudar. Em sua defesa, Jefferson disse que não queria brigar e que a esposa teria iniciado a discussão. Tirei minha camisa, botei lá no chão, vou dormir aqui no chão só pra não brigar contigo, entendeu? Aí, logo em seguida, eu dormi, acordei assim, de tarde já, ela me chutando, entendeu? Perguntando a chave, cadê a chave? Eu não tenho chave, minha filha. E ele se diz arrependido. Aí eu quero pedir perdão também à mãe dela, entendeu? Os familiares dela, entendeu? Eu queria muito pedir perdão pra mãe dela, a Marina Nova, entendeu? Jefferson foi indiciado por feminicídio e ficará à disposição da justiça. Não adianta mais pedir perdão, adianta só pra tentar resolver as coisas dentro do coração dele, mas a mãe vai ficar sofrendo a vida inteira, né? Olha, um homem que foi contratado por uma empresa de eletrônicos aqui em Manaus pra transportar uma carga de celulares simulou o roubo dessa carga e ainda planejou vender os aparelhos. Ele contratou seis comparsas para forjar o assalto, mas a polícia prendeu todos os envolvidos e a carga avaliada em quase 30 mil reais foi recuperada. O roubo aconteceu na última terça-feira em uma empresa de logística na Cidade Nova, zona norte de Manaus. Duas pessoas armadas abordaram o motorista do caminhão que saía da empresa com uma carga de aparelhos celulares. Enquanto isso, outros quatro homens davam apoio em veículos do lado de fora. Sete pessoas que, segundo a polícia, estão envolvidas no crime foram localizadas na tarde desta quarta-feira em diferentes pontos da cidade. Moisés dos Santos, de 39 anos, é apontado como mandante do roubo e teria contratado os outros integrantes. Moisés teria sido contratado para transportar a carga a um cliente em São Paulo. O intuito era ser reembolsado pelo suposto roubo e ainda ganhar com a revenda dos materiais. Acho que ele ia lucrar três vezes, porque ele já estava vendendo de novo a mesma carga que nós pegamos com ele. Essa parte da carga roubada, a gente pegou com ele também a materialidade do crime, na posse dele. E ele já estava negociando com o consumidor, o comprador lá em São Paulo, novamente a mesma mercadoria, só que dizendo que era outra. O material está avaliado em 27 mil reais. Toda a carga foi recuperada. O grupo foi autuado em flagrante por roubo majorado e a organização criminosa. Um casal morreu em um acidente de trânsito ontem à noite na estrada do Tarumã, na zona oeste de Manaus. O veículo em que as vítimas estavam bateu em um micro-ônibus em alta velocidade. Uma das vítimas era filho do músico Ellen Veras, conhecido entre os artistas do Boi Bumbá. O motorista do micro-ônibus ainda estava em choque. Foi muito rápido. Ele boiou nessa curva em uma velocidade que foi tão rápida que eu não tive reação para... O máximo que eu cheguei a fazer foi segurar no volante, porque eu vi que ia colidir. Ele veio de lá na mão dele e invadiu a minha mão rodando com o carro. E houve a colisão. Eu dei uma brecada. Se vocês forem olhar atrás do carro, lá até a marca do asfalto, onde eu cheguei a reduzir o impacto para diminuir a pancada. O acidente foi nesse trecho da estrada do Tarumã, na zona oeste de Manaus. Os ocupantes deste carro morreram na hora. O condutor do Ford Ka perdeu o controle nesta curva, que está mal iluminada. Depois de bater na sarjeta, ele rodopiou com o carro, que bateu com a lateral em um micro-ônibus, que vinha no sentido contrário da pista. O corpo de uma das vítimas ficou retido nas ferragens. Bombeiros tiveram que retirá-lo. No primeiro momento, a gente imaginou que ela estava retida, mas ela só estava presa na lateral do cinto. Onde foi mais fácil, não precisou fazer o desencarceramento, e sim só o afastamento dela, o afastamento até a perícia chegar. O motorista era Vitor Hugo Cordeiro Veras, de 20 anos, filho do artista Ellen Veras. No banco do passageiro, estava a estudante Raíssa Cordeiro Monteiro, de 19. O carro em que as vítimas estavam pertencia à avó de Victor. O veículo ficou completamente destruído. Fizemos contato com a guarnição que deu apoio, a primeira intervenção aqui no Sinistro. E, infelizmente, nós demos o apoio à família. Ao chegar no local, realmente ela reconheceu que o carro era dela. Pelo estado que se encontra, o óbito também era o seu neto, que estava conduzindo. Vitor Hugo cursava engenharia de petróleo e gás na Universidade Federal do Amazonas. O trecho da estrada onde o acidente aconteceu é conhecido por Curva da Morte. Aqui, outras pessoas já perderam a vida. A falta de iluminação à noite também prejudica o tráfego na região. O caso foi registrado na delegacia, que deve apurar as circunstâncias do acidente. E, olha, que curiosidade. O Vitor tinha acabado de completar 20 anos no dia 1º de abril. Poxa, que tragédia, né? A gente viu na reportagem que testemunhas falaram que o carro estava em alta velocidade. Mas, realmente, é um trecho complicado ali, porque não tem iluminação, as curvas são muito fechadas. Tem trechos que falta também sinalização. Então, acaba ocasionando que a situação fica mais complicada ainda. Então, se você já está em um lugar escuro, se de repente chove... E tanto é que nesse local aí já foram registrados outros acidentes. Até no finalzinho aparece uma cruz ali... Aparece uma cruz! É que já morreu, gente. Exatamente no local ali onde o carro entrou ali no mato. Tem que se criar algum meio, né? Tem que buscar ajuda junto aos órgãos de trânsito para se criar alguma espécie de freio, ou um quebra-mola, ou um alerta qualquer, ou colocar mais iluminação para tentar diminuir esse número de acidentes dessa curva e para que ela perca essa fama de curva da morte, né? É verdade. Fica também as nossas condolências ao Ellen Veras, né? Sim, sim, sim. Um artista de Boi Bumbá. Fica com o nosso sentimento. Vamos com o Vitor Gouveia agora ao vivo? Vamos lá. Vai trazer informações ao vivo para a gente agora. Vitor Gouveia. Olá de novo. Márcia e Juliano, já estamos de volta agora ao vivo para trazer as principais ocorrências policiais desta madrugada e também desse começo de manhã. Um homem de 25 anos foi vítima de latrocínio após sofrer a hamburgueria que ele era dono, acaba sendo assaltada. Ele foi identificado como Leonardo da Silva Souza e, como eu falei, ele era dono de uma hamburgueria. No mês de março, essa hamburgueria já teria sido assaltada duas vezes e, na noite desta quinta-feira, acabou sendo assaltada mais uma vez. O Leonardo, ao perceber que os bandidos, esses dois bandidos, estavam a pé, ele acabou tendo uma luta corporal com um deles. Foi nesse exato momento que ele acabou sendo alvejado com dois tiros. Segundo informações dos policiais que atenderam essa ocorrência, o Leonardo ainda foi levado para o hospital, mas ele não resistiu os ferimentos. Os dois suspeitos de cometerem esse crime acabaram fugindo sem ser identificados. E olha só, outro caso que eu trago agora para vocês é que dois homens foram presos, suspeitos de cometerem crime ambiental. Eles eram donos de um lava-jato e eles estavam despejando os dejetos líquidos do estabelecimento lá no Igarapé do Passarinho. Os policiais militares chegaram até esses dois homens através de uma informação anônima e, ao se deslocar lá para o local, eles acabaram pegando em flagrante o caminhão do lava-jato despejando esses dejetos do Igarapé do Passarinho. Os dois homens foram presos em flagrante e encaminhados para o Distrito Integrado de Polícia. E uma terceira ocorrência que eu trago agora para vocês vem lá do município de Coari. Um homem acabou sendo preso, suspeito de furtar objetos de um idoso de 65 anos. Esse homem, ele estaria ajudando na mudança do idoso quando ele acabou furtando alguns pertences como fogão, panelas, uma caixa de som e também a mesa desse idoso. O suspeito, ele acabou negando o crime. Os policiais chegaram na casa dele, foi abordado e ele acabou negando o crime. Mas, chega lá, os policiais encontraram todos esses pertences que foram roubados e o homem foi preso em flagrante por ter furtado os objetos. Então, Márcia e Juliano, essas são as ocorrências policiais dessa sexta-feira. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Vitor Gouveia. Roubou alguns pertences, o fogão, a mesa do idoso. Coisas pequenas, né? Coisas pequenas, só pequenos detalhes. Que nem chamam a atenção, né? Não, nem dá para notar um fogão dentro da casa da pessoa ou uma mesa de jantar dentro da casa da pessoa. É um absurdo isso. Olha... Seis horas e quinze. Vamos de promoção? Vamos. Vamos falar de promoção? Não são nossas, Juliana. Poxa, não é nossa. Mas a gente vai estar lá também, né? Não, o engraçado é ver Manu, que é a nossa diretora, dizendo, tomara que chamem o meu número. Manu, você não pode participar. Não pode. Os familiares e os apresentadores e os cinegrafistas não podem participar das promoções lançadas aqui, né? Vocês estão ouvindo aí, né? Vocês não podem participar. Ricardinho está soltando... Ricardinho, tu se controla, Ricardinho, tá? Sesta-feira, mas tu se controla. Tá aqui, olha, dois ingressos. Eu tenho dois ingressos do Vila Mix, Juliano tem outros dois. Pra você que assiste aqui o nosso Seis Horas Notícias, mandou suas fotos durante a semana e vai mandar agora também. Tem que mandar a foto com o programa no fundo, tá bom? Pode fazer agora, na hora que tiver uma notícia, na hora que Juliano estiver chamando uma reportagem, fica à vontade, mas a foto tem que ser na hora que o programa estiver no ar. E vale vídeo também, né? Quem quiser mandar vídeo também está concorrendo. Se for foto, não esquece de colocar o nome, de colocar o seu bairro, a produção vai entrar em contato com você e não esquece que tem que estar com Seis Horas Notícias de fundo, senão não vale. Exato, porque aí você vai fazer uma foto lá no shopping, lá... Não, tem que prestigiar o programa pra poder levar os ingressos que o programa tá sorteando. É assim que funciona, tá bom? Manda pro nosso WhatsApp que tá aí do lado, tá aí embaixo o telefone, ó. 993-2766-49 pra você poder participar da promoção hoje. Olha, os cinegrafistas estão fazendo fotos agora, não conta. Mas podem fazer a foto e marca a gente, tá bom? Mas não conta. E só lembrando que o sorteio é daqui a pouco, é hoje, né? É hoje, hoje é o último dia, já que amanhã é o Vila Mix. Você que tá querendo aí, louco, pra ver esses super shows e super artistas que sempre aparecem lá no Vila Mix, amanhã é o dia. É isso aí. Agora a gente vai mudar um pouquinho de assunto porque, olha só, quem depende de ônibus em Manaus pode começar a preparar o bolso. O valor da tarifa do transporte público pode aumentar a qualquer momento. É isso mesmo. É que a liminar que suspendia o reajuste foi derrubada na justiça. E a população reclama, viu das péssimas condições que os ônibus apresentam aqui na cidade. O Ministério Público do Amazonas havia obtido uma liminar em janeiro do ano passado que suspendia o aumento da tarifa. Mas, na semana passada, essa liminar foi derrubada pelo desembargador Lafayette Carneiro Vieira Júnior, do Tribunal de Justiça do Estado. Na decisão, ele alega que o motivo para o aumento seria o prejuízo financeiro para a manutenção dos coletivos e a renovação da frota. O assunto repercutiu na Câmara Municipal de Manaus. O vereador Bessa, do Solidariedade, diz que é contra. O sistema de transporte público da cidade de Manaus, coletivo, ele está pré-falido, com os ônibus sem condições nenhuma de circular. A população está passando por grandes dificuldades nas ruas com esse sistema de transporte, onde os pregados não aprovamos esse aumento. O diretor de transportes da Superintendência Municipal de Transportes Urbanos disse, em outras palavras, que o aumento da tarifa pode ser anunciado a qualquer momento, mas que a população será avisada com antecedência. Estão sendo feitos vários estudos sobre isso, junto ao Sinetlan, junto ao SMTU, junto à Secretaria Municipal de Fazenda e, no momento certo, será liberado pelo prefeito. O possível aumento da tarifa pegou os usuários de surpresa. A maioria reclama das péssimas condições dos ônibus. Eu acho um absurdo pela espera e pela condição do ônibus. Os ônibus todos quebrados, a gente espera as paradas de ônibus tudo quebradas, não tem condições. Se for para aumentar, que a gente use algo bem melhor. Que a prefeitura possa colaborar com a gente estudante e com usuários de transporte. Em nota, a prefeitura de Manaus disse que conseguiu segurar o valor da tarifa do transporte coletivo em 2018 e que não resta nenhuma dúvida sobre a decisão tomada na época. Olha, deixa eu dizer uma coisa aqui rapidamente, Juliana, vou conversar com você. Se essas tarifas aumentassem o valor e nós víssemos a melhoria no transporte coletivo, a gente até concordaria e até as pessoas que usam transporte coletivo também concordariam. Nós já trouxemos casos aqui de chuva dentro do ônibus, de gente tendo que abrir guarda-chuva, abrir sombrinha dentro do coletivo. Já vimos casos de ônibus extremamente sujos. As pessoas que precisam ir ao trabalho com bancos disponíveis para que elas sentassem e elas permaneceram em pé porque os bancos estavam sujos de fuligem, sujos de poeira, completamente fora de condições de trafegabilidade. Fora, e isso eu estou falando só de questões de limpeza, que não causam risco de morte para ninguém. Não estou aqui mencionando os pneus carecas, a falta de troca de óleo, as faltas de manutenções que a gente vê e que, por sinal, já testemunhando pelo menos três acidentes de trânsito envolvendo ônibus, por exemplo, da Global Green. E eu preciso dizer o nome porque um desses acidentes ele quase matou, o motorista perdeu o controle do veículo e aqui a responsabilidade, creio eu que não seja do motorista, a gente precisa avaliar as condições de cada carro e quase matou uma pessoa num posto de combustíveis. É complicado. E olha só, a gente tem cidades no Brasil em que você andar de ônibus é a coisa mais normal do mundo, para você ir para o trabalho, para você ir para o shopping, para passear. E ainda é interessante, por exemplo, no Rio de Janeiro, eu morei no Rio de Janeiro, lá são várias tarifas de ônibus, não tem apenas uma, são várias empresas, cada uma pode colocar a sua tarifa. Porque tem ônibus com ar-condicionado, tem ônibus maiores, ônibus menores. Hoje em dia aqui você prefere ter um carro, porque os ônibus estão em péssimas condições. Mas em outros estados, como São Paulo, Curitiba, Rio de Janeiro, você até deixa o carro em casa, tem até o dia para você deixar o carro em casa, porque você anda de ônibus com qualidade, com conforto. E infelizmente essa não é a nossa realidade. Não, não é e está muito longe de ser, infelizmente está muito longe de ser. Olha, vamos falar aqui das blitzes do Detran, elas vão agora ter maquininhas de cartões de crédito e débito. O motorista que for pego com alguma pendência junto ao órgão vai poder efetuar o pagamento no momento da abordagem e assim evitar que o veículo seja guinchado. Agora os condutores terão mais comodidade na hora de quitar suas dívidas com o Departamento Estadual de Trânsito. Na manhã desta quinta-feira, o Detran Amazonas lançou o pagamento itinerante de débitos veiculares. Caso o motorista seja pego em uma blitz com pendências no órgão, poderá pagar a dívida com cartão de crédito ou débito, evitando que o veículo seja removido. Então é uma comodidade essencial, é um atendimento a um pedido dos usuários. A gente traz esse projeto como uma experiência prática das nossas fiscalizações, em que as pessoas pediam realmente a possibilidade de efetuar esse pagamento na hora. Isso ocorre muitas vezes quando você paga o licenciamento, parte do licenciamento, que é o IPVA, que é a parcela substancial desse débito, e muitas vezes esquece de pagar as taxas, seguro obrigatório e algumas multas que incidem sobre o veículo. O parcelamento das dívidas poderá ser feito em até 12 vezes, em negociação direta com as operadoras de cartões. Duas empresas foram cadastradas para realizar esse serviço. Deixando bem claro que ele não é obrigado a fazer a operação com a gente, com as empresas que estarão presentes na hora. Ele sempre terá como uma opção de resolver o problema e sair levando seu veículo já com tudo regularizado. Após o pagamento, o motorista espera apenas um dia útil para receber o novo documento do veículo, que será entregue depois da realização de vistoria. Além do pagamento itinerante, o Detran Amazonas também divulgou o credenciamento de mais uma empresa para realizar a vistoria veicular. Antes eram duas empresas cadastradas, agora passam a ser três. O novo posto de vistoria fica localizado na rua Nelson Rodrigues, número 105, bairro Compensa 3, Zona Oeste da capital. E olha só, com o estoque crítico de bolsas de sangue, a Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas, nosso Emoan, órgão vinculado à Secretaria de Saúde do Estado, convoca doadores de todos os tipos sanguíneos para comparecerem ao Hemocentro, a fim de garantir o provimento de sangue para todo o Estado. Quem traz as informações é a Gabriela Moreno. Estão sendo convocados doadores de todos os tipos sanguíneos para comparecerem ao Hemocentro. O estoque mais crítico ainda são os tipos ao mais, ao menos e a mais, por serem mais requisitados diariamente. As fortes chuvas dessa época do ano e a interrupção temporária no posto de coleta da maternidade Anabraga por motivo de reforma são fatores que vêm contribuindo para o não comparecimento dos doadores e pela baixa no estoque de sangue. Mas o Hemoan está de portas abertas. Funciona de segunda a sábado, de 7 às 18 horas e fica aqui na Avenida Constantinuneri, Zona Centro-Sul. A gente te faz esse convite. Doar sangue pode ajudar a salvar vidas. Volto com vocês. Obrigada, Gabriela. Obrigado, Gabriela. Olha, a gente vai para um breve intervalo comercial, mas não esquece de participar da promoção do Vila Mix, que acontece amanhã. A gente está aqui com os ingressos na mão. O sorteio é hoje, né, Márcia? Hoje, no fim do programa, a gente vai dizer para você quem foram os ganhadores dos quatro ingressos, dos dois pares de ingressos do Vila Mix. E tem um vídeo para você acompanhar quem são aí as celebridades que estarão amanhã lá na Arena da Amazônia, nesse super show que é o Vila Mix. Vamos conferir. Vila Mix 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 Vila Mix